As vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem citar, sem olhar pro lado Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou desde cima do seu ego? Tem tanta gente por aí, na exclusão e ainda soube Tenho me perguntado, pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa, pro verdadeiro sorriso, notar no coração? Talvez a chave seja a simplicidade Talvez prestar mais atenção na realidade Por que não ver como lição O exemplo de superação De tantas pessoas O tudo às vezes se confunde com o nada O sobe e desce da misteriosa escada E não ter como calcular Não é possível planejar Não é estratégico Pra ser feliz O que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, a resposta Onde é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa, pro verdadeiro sorriso? Eu preciso donar no coração Pra ser feliz, o que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, a resposta, o quanto é que está escrita? Pra ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como se conquista o paraíso Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar no coração Quanto custa Pro verdadeiro sorriso Brotar no coração